Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma Sava, dessa vez saiu o Sava a semana inteira no canal, em três Sava seguida, e vai vendo que jóia, com o Kiko Gustavo, ele vai contar um pouco da história, beleza mano? De boa, então esse projetinho aí é uma Saveiro G6 cara, montei uma atenção ar nela lá na Concept, tá na Zaro 18 da R7, cortei longarina, fiz ponta de eixo, coloquei chapa completa nela, que é pra dar aquela segurada né, projetinho aí mano, projetinho pra rodar sem medo né mano, pode rodar aí sem dó nem piedade, pode pegar a vontade que tá protegido né, o carro tá segurado, bacana cara, ficou louco nesse set aí mano, valeu jovem, olha galera, essas rodas casa da Cross né mano, não tem o que fazer, qual que é o ano dela mano? Ela é 2014 jovem, 2014, primeira G6 que saiu, 2014, top demais mano, veio lá do Sul lá, veio de lá? Veio lá do Sul. Veio original? Não, ela veio totalmente diferente, veio com uma outra suspensão, outra roda, a gente foi dando talentinho, fiz o polimento, trocou a solda, colocou uma suspensão aí mais nova aí, aí ficou desse jeito aí. Ah, deu sua cara pro carro né mano, você pega de um jeito e vai incrementando né, pra deixar do jeito do seu agrado. Do jeito que era no sonho cara, a verdade é essa. Pode dizer que tá aí, sonho realizado né mano. Graças a Deus. Cê é louco, e baixa muito mano. Caixa de roda não foi feito mano. Foi só rebatido os paralamas só, caixa de roda só tudo original ainda. E baixou hein cara. Ah, baixou bem cara. Baixou bem. O engache passa mal nas lombadas né. Vixe, pra ele é triste, foi colocado pra isso mesmo, que é pra aguentar o bike aí. Só pancada. Só pancada. Bacana demais mano. Ó a turinha hein rapaziada. É isso aí mano, obrigado por mostrar o carro pra gente aí. Valeu jovem, só agradece. Vamos mandar uns takes dela aí também, gravar um pouquinho na rodagem. Fechou mano. Tamo junto. Obrigado mano. É nóis. Acompanha aí rapaziada, os takes da Braba na rodagem. Tchau. 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 Tchau.